Olá, tudo bem? Rosinei Gonzatti, terapeuta, trazendo para você, neste vídeo de hoje, sobre obesidade. Você tem se sentido acima do peso? Irei fazer umas perguntas e você irá responder. Essas respostas trarão para você melhor conscientização antes de se alimentar. E no final, passarei um breve exercício para você se conscientizar ainda mais antes de se alimentar. Eu quero pedir para você, antes de mais nada, se puder se inscrever no meu canal. Eu já agradeço também. E ative o sininho para novas notificações de vídeos que estarei postando. Já agradeço mais uma vez por você se inscrever no meu canal. Vamos às perguntas. Tem se sentido acima do peso? Tem horário para comer? Come por compulsão? Se arrepende depois que comeu? Não consegue praticar exercício? Se você conseguisse se livrar e limpar suas memórias obesa, como seria? Como seria a sua vida? Limpando suas memórias obesas? Mais harmonia teria? Mais alegria teria? Pense e responda estas perguntas por alguns instantes. Sinta você respondendo estas perguntas referentes se sentir acima do peso. E outra dica que eu deixo aqui. Nunca fale que você vai perder peso, porque nós seres humanos não gostamos de perder nada, não é verdade? Então, sempre fale abaixo de peso com facilidade. Eu abaixo de peso. Para mim é fácil. Então, use a frase abaixo de peso. E também abaixo meu peso com facilidade. Faça um mantra destas frases, porque você não vai perder nada. Você vai baixar de peso. Muitas vezes você vê alguma promoção que fala. Baixou de preço. Você já não se interessa? Então, mesmo a situação são com nossas emoções, nossos padrões. Conseguiu responder? Nem que foi uma ou duas perguntas. Você irá ficar mais consciente de suas atitudes respondendo estas perguntas. Agora, eu quero que você preste atenção em sua mão do lado esquerdo. Esse exercício você irá fazer por mais de uma semana. Sempre que você lembrar, você tem que fazer se você quer baixar de peso. Quero que você olhe para a sua mão esquerda. Vou colocar um representante para a sua mão esquerda. Vamos pôr a cor azul. Representa sua mão esquerda. Olhe para a sua mão esquerda. Aqui está o representante. Azul. Olhe para a sua mão e repita. Eu como por compulsão. Depois que como, me arrependo. Agora, eu quero que você feche sua mão bem forte. Olhe para a sua mão esquerda. E fale, eu como por compulsão e depois me arrependo. Abra sua mão. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Imagine que sua mão está bem apertada, só na imaginação. E fale. Eu como por compulsão e me arrependo. Com a mão aberta, mas sentindo que ela está bem apertada. Eu como por compulsão. Eu como por compulsão e me arrependo. Feche sua mão novamente, aperte bem e repita. Eu como por compulsão, me arrependo. Muitas vezes eu como, me arrependo, como. Muitas vezes ao dia e em excesso. Eu como e logo me arrependo. Abre sua mão. Repita. Sentindo que sua mão está fechada, mas só mentalmente. Eu como por compulsão e me arrependo. Eu como exageradamente, várias vezes ao dia. Após comer, eu me arrependo. Feche só mais uma vez sua mão bem apertada. Agora só você sabe quais são suas falhas na hora de se alimentar. Fale pra você. O que é? Aperte bem a mão e vai falando. Me sinto acima do peso. Me sinto com baixa autoestima. Eu como demais. Eu como em excesso. Sem necessidade. O que você quer falar? Aperte a mão e fale. Fale. Agora abre a mão mentalmente. Agora abre a mão naturalmente. Mas mentalmente ela está fechada e fale. Eu como por compulsão. Eu me arrependo. Eu como em excesso. Quero abaixar de peso e não consigo. Fale. Sentindo que sua mão está fechada. Fechada bem apertada. Bem apertada. Desculpa. Isso. Agora, bem calma, bem tranquila e bem concentrada. Vá para a mão direita. Vá para a mão direita. Vou pôr um representante para a mão direita. Olhe para a cor laranja que representa a mão direita. Quero que você agora olhe para a mão direita. Estique o braço e aperte bem firme e fale. Eu sou capaz de me alimentar com naturalidade, comendo pouco e me alimentando o suficiente para sobreviver com vitaminas corretas. Aperte a mão. Eu organizo a minha alimentação. Eu deixo organizada a minha nova alimentação. Sinta que você apertou bem a mão. Agora, abre a mão, mas mentalmente imagine que ela está fechada. E fale. Eu consigo organizar minha nova alimentação. Eu vou comer sim, mas vou comer corretamente. Para mim é fácil organizar a minha alimentação. Deixa fluir, sinta sua nova alimentação. Feche novamente a mão bem firme e fale novamente. Eu organizo a minha nova alimentação. Eu vou comer e vou comer corretamente. Aperte bem a mão falando que você vai se organizar, que para você a partir de hoje é fácil se alimentar corretamente. Eu vou comer e vou comer corretamente. Faça o mantra desta frase. Abra a mão. Mentalmente sinta que você está com a mão fechada, bem apertada, mas ela está aberta. E fale. Eu organizo sim minha alimentação. Para mim é fácil comer corretamente, porque eu me organizei. Eu vou comer sim, mas vou comer corretamente. Sinta este bem-estar que você está se reprogramando para uma nova vida. Para baixar de peso. Se conscientizando de tudo que você quer a partir de hoje. Eu agradeço por poder compartilhar meus conhecimentos. Se você quiser fazer uma limpeza mais profunda do seu inconsciente, eu estarei à disposição para responder todas as suas perguntas. Eu agradeço por compartilhar meus conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada.